Olá, este é o resumo completíssimo do capítulo de hoje, mas antes do vídeo não se esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal e não esquece do like, vamos ao vídeo. Gina está lá no meio das flores, nisso, ela olha para o outro lado do lago e vê o Otávio, e assim que Otávio vê a Diná, ele para e fica olhando para ela, e Diná, assim que vê o Otávio, corre para os braços dele, e ele corre para os braços dela, os dois se encontram, se abraçam, é uma cena muito linda. Diná beija o Otávio e diz, você mesmo não estou sonhando, não acredito, e Otávio diz, eu não sabia que você estava aqui, Diná, e Diná diz, agora eu acredito, e Otávio diz, acredita no quê? E Diná diz, que agora ela acredita que ela não está mais viva, porque antes ela achava que era um sanatório, e ela diz que tentou fugir várias vezes, foi a maior confusão, e Diná diz, mas como que você soube que eu estava aqui, e Otávio diz, me mandaram, vim aqui para te ver, e Diná diz que está muito feliz. Diná e Otávio se beijam, e Diná diz que agora eles vão ficar juntos para sempre. Na casa da Lisa, Lisa e Tel estão conversando, e Otávio diz, é, a Paty vai passar o final de semana com a gente, vai ser muito bom, nós três juntos, e Lisa diz, é, vamos ir ao circo, e Otávio diz, é, eu acho que sim, eu só estou com uma dúvida, quem vai gostar mais do circo? Você, ou a Paty, a Lisa diz, e eu não sei, não, porque eu adoro, e Tel faz carinho na Lisa e diz, você é um doce, Lisa, quer saber, a Diná, a Diná estava certa, sabia? A Paty não poderia ter madrasta melhor do que você, e Lisa diz, ai, madrasta, não, não quero ser madrasta dela, não, quero ser amiga dela, madrasta é chata, e o Tel dá risada, e diz, é, parece com bruxa, né, e Lisa diz, é, com vassoura e tudo nisso, seu Agenor chega, e seu Agenor está furioso, porque agora ele trabalha por uma mulher que tem uma gata, ele tem alergia a gatos, nisso Zeca chega, e seu Agenor diz, quer saber, e o casamento, hein, Lisa? Fica pra quando? E Lisa diz, ô pai, cuida do teu casamento e eu cuido do meu, tá? E seu Agenor diz, que malcriação é essa, menina? E Tel diz, ô Lisa, marca o casamento pra quando você quiser, e Lisa diz, é, que eu não quero me casar agora, sabe, Tel dá um tempo, a morte da Diná foi muito recente, e o Zeca diz, a Lisa tem toda razão, o Tel ficou viúva há pouco tempo, é muita falta de respeito isso, e o seu Agenor diz, ah, mas não tem nada demais não, hein? Zeca, tira o seu Agenor da sala, e o Tel e a Lisa se preparam para irem buscar a Paty, na casa da Diná. E na casa da Diná, quem está lá é o Igor, quero ver o clima, a hora que a Lisa e o Tel chegarem lá, juntos. Igor, Estela, Bia e Dona Maroca estão lá conversando, e Dona Maroca diz, Igor, eu não sei como te agradecer por ter cuidado tão bem da minha neta. E Bia diz, avó, não tenho que agradecer não, hein? Quem tem que agradecer é ele, isso sim, é. Tá chique, hein, Igor, nem parece aquele bicho do mato que eu conheci não, hein? E o Igor diz, é, na verdade nós aprendemos muito um com o outro, não é, Fujona? E Bia fica lá e diz, é, eu não te falei que a minha mãe era linda, hein? E Dona Maroca diz, é, mas já tem dor, não é? E Estela diz, que bobagem. Mas o que me surpreende é que em muito pouco tempo, Igor, você conseguiu mudar a cabecinha dura da minha filha, né? E o Igor diz, eu não, Estela. A dor é que faz amadurecer, e ela teve muito tempo para isso, né? Mas a base que você deu para ela foi o essencial. Nessas horas é o que fica, sabe? É a base da pessoa, a criação que vem à tona. Estela pede que Bia sente ao ladinho dela, fica abraçando, beijando e diz, nossa, eu sonhei tanto com esse momento, mas nunca imaginei uma filhinha assim, carinhosa, mansinha, né, Bia? E Bia diz, ah, mãe, não vamos exagerar também, não. Isso é só de vez em quando, hein? Eu continuo teimosa do mesmo jeito. Bia diz, o papo está ótimo, mas eu quero muito encontrar com o pessoal da vila, estou com muita saudade deles. Bia se despede e sai. Igor diz para Estela que ela tem uma bela filha, uma menina muito especial ao lado dela. Estela agradece, dona Maroca diz, Igor, eu gostaria de te agradecer novamente por tudo que você fez para Bia. Deus te abençoe, meu filho. Nisso, Lisa e Theo chegam ali e Lisa fica super sem graça ao ver o Igor ali, se aproxima do Igor e diz, oi Igor. E o Igor diz, tudo bom, Lisa, que surpresa. Lisa apresenta o Theo para o Igor. O Theo fica meio assim. E nisso, ele pergunta se a Paty já está pronta. Estela vai chamar a Paty e dona Maroca convida Theo e Lisa para se sentarem. O Pati chega ali na sala, beijo e abraça o Theo e a Lisa. E nisso, o Theo já vai indo assim com a Paty. A Lisa olha para o Igor e diz, tudo bom, Igor? Bom, a gente podia conversar outra hora, né? Bom, eu vou falar com a Carmen sobre os teus quadros, as coisas. Depois, nisso, o Theo chega lá, puxa a Lisa pela mão e vai levando ela. E a Lisa grita, depois a gente se fala, Igor, e eles saem. E na colônia, Dinah está lá deitada no colo do Otávio. E o Otávio pergunta o que ela se recordou. E Dinah diz que se lembrou do hospital a hora que a Estela pôs a orquídea do Otávio em cima dela. E Dinah diz, como que eu não me lembrei disso antes, hein, Otávio? E o Otávio diz que você estava muito, com a cabeça muito cheia, né, Dinah? E Dinah diz, você, você se deu por conta logo que você chegou aqui, Otávio? E o Otávio diz sim, o Alberto já tinha me preparado, Dinah. E Dinah diz, Otávio, tenho tanto medo que separem a gente. E o Otávio diz, não se preocupe, Dinah, nós estamos na mesma dimensão. Se estivéssemos em dimensões diferentes, aí seria mais complicado. E Dinah e Otávio se beijam. E Dinah diz que ainda não se acostumou com a ideia, não. E que ainda ela está achando tudo muito esquisito. Está tentando se convencer que não está mais viva, mas ela não consegue acostumar com essa ideia. E Dinah pede que Otávio ajude ela. E Otávio diz que sempre irá ajudá-la. E Dinah pede que Otávio prometa que jamais deixará ela sozinha. E os dois se beijam. Enquanto isso, irmão André, Júlia, Carlota estão conversando. O irmão André avisa para Carlota que no dia seguinte, a Dinah já poderá participar das aulas. E nisso eles comentam que a Dinah ficou muito feliz assim que ela viu o Otávio. Nisso, Otávio se aproxima deles e diz, eu gostaria de falar com você. O irmão André dizia sobre a Dinah. Eu sei, Carlota e Júlia saem e Otávio e o irmão André ficam conversando. E Otávio diz, apesar de tudo, irmão André, a Dinah continua muito confusa. E o irmão André diz, você não sabe como ajudá-la, né? E Otávio diz que a Dinah faz muitas perguntas. E ela está cheia de lembranças da terra. Quer saber várias coisas e ele não sabe as respostas. E Dinah vai até o irmão Samuel e diz que gostaria de fazer um pedido para o irmão Samuel. E o irmão Samuel diz, eu sei, eu sei. Você quer ver o seu irmão Alexandre? E Dinah diz que sim, que ela quer muito. E o irmão Samuel diz que o Alexandre não está preparado para receber a visita da Dinah. E Dinah diz, por que não? E o irmão Samuel diz que o Alexandre morreu antes do tempo devido, Dinah. E ele está com muitos problemas. E Dinah diz, mas eu tenho certeza que eu posso ajudar ele. Eu preciso ver o meu irmão. E o irmão Samuel diz que o Alexandre está em estado de rebeldia. E ele tem contas a acertar com o homem que ele matou. E Dinah pede que Samuel deixe ela falar com o Alexandre. E o irmão Samuel explica que ela não pode falar com ele. Que apenas o Alexandre tem que falar com o homem que ele matou. E Dinah diz que tem certeza que se ela falar com o Alexandre, o Alexandre irá compreender. E o irmão Samuel diz, você que sempre o mimou e deu proteção demais a ele? E Dinah diz, ele é meu irmão caçula. E o irmão Samuel diz, mas isso não justifica. Se você for falar com ele agora, ele vai te responder como uma criança mimada. Como ele sempre foi. Você não entende, Dinah. É para o bem dele. O Alexandre tem que chegar à compreensão com os recursos que Deus o deu. E Dinah insiste para ver o Alexandre. E o irmão Samuel diz que não. Que Dinah primeiro tem que ir às aulas. E lá ela irá aprender como ajudar o Alexandre. Tel e Raul estão conversando e Tel pergunta como estão as coisas entre o Raul e a Andresa. E Raul diz que a verdade é uma só. Que enquanto a Andresa não tirar da cabeça a história de ser a rainha do gado e ficar para cima e para baixo com o Tonho, não vai dar nem nada. Vai continuar na mesma. E o Tel dá a risada e diz aí a dona Guilmara continua incomodando. Nisso Andresa chega, cumprimenta o Tel, beija o Raul. E o Tel diz, é Raul, realmente a Andresa mudou. E a Andresa desespera o que para melhor. E Tel diz, com certeza. E Tel diz, bom preciso ir. Andresa insiste que o Tel fique mais um pouco. E o Tel diz que não. Porque a Lisa e a Pathy estão esperando ele no carro para irem ao zoológico. Andresa abraça o Raul e diz, eu tive uma ideia, ao menos professora. Enquanto não saio da companhia, né? Assim, ó. Quando eu for viajar, você podia me encontrar nas viagens, hein? E Raul diz, como assim? E a Andresa diz, é, me encontrar, assim como dois namorados. A gente viajaria, sim, para o Brasil, afora, juntinhos. Você tiraria umas férias e a mamãe nem precisaria saber, hein? E a El diz, é a solução meio simplista, né? Mas não vai adiantar em nada. Porque mais cedo ou mais tarde, você acaba contando tudo para a dona Guilmara. e Andresa jura para Raul que não irá contar e Raul duvida que Andresa guarde segredos da Dona Guilmar e Andresa pede que o Raul ao menos faça uma experiência que vá uma vez e o Raul diz, tá Andresa e Andresa dizer, a não ser que você não queira e Raul diz, eu faço tudo o que você quiser, tudo para melhorar a nossa relação e Andresa diz então, e Raul diz, ó então vamos combinar assim, vamos aproveitar que estamos sozinhos e não vamos mais falar de peão e nem de Dona Guilmar, vamos só aproveitar Théo, Lise e Pathy estão no zoológico se divertindo e o Théo pergunta se a Pathy está gostando de passear com ele e com a Lise e a Pathy diz que sim, e que gosta também de passear com a mamãe dela e Lise diz, se você quiser eu posso te levar lá na minha vila ela é bem animada, você vai adorar, é cheio de crianças e Pathy diz que sim, e nisso ela diz, pai você deixa? e o Théo já começa a ficar sobre a influência do Alexandre de novo e o Théo diz, peraí, eu já volto e o Théo vai saindo e Lise diz, vai aonde? o Théo diz, vou ao banheiro e o Théo sai super estranho, já ficando sobre a influência do Alexandre e na casa do Raul, Raul e Andresa estão na cama, namorando e Andresa diz que eles precisam levantar e que o Alberto irá jantar lá com eles e o Raul diz, ah, eu já até sei o que o Alberto vai falar a mesma coisa que ele já falou pra mim e pro Théo e Andresa diz o que? Raul diz, ah, você não vai nem acreditar ele acha que nós estamos sendo vítimas de uma vingança mas você nem imagina de quem? do Alexandre e Andresa diz o Théo, irmão e o Raul diz, aham e Andresa dá risada e no zoológico, Théo está no banheiro lavando o rosto ele se olha no espelho e ele começa a falar um, dois, três e no zoológico, Théo já está sobre a influência do Alexandre ele se olha no espelho do banheiro e o Alexandre diz, é com a Lisa você não fica a Lisa é minha nós íamos fugir juntos você tirou a Lisa de mim com a Lisa você não fica eu vou acabar com você eu vou acabar com você seu ladrão, traidor Théo, vai até a Lisa e a Pátia a Lisa diz, tá bem, Théo e o Théo diz, sim, sim, vamos embora e a Pátia diz, ah, pai, só mais um pouquinho e o Théo diz, não, senão a vovó vai acabar ficando preocupada vamos e a Lisa já começa a ficar preocupada com medo que o Théo esteja sobre a influência do Alexandre de novo a casa do Raul Alberto está lá e conta para a dona Guiomar que o Alexandre está tentando se vingar que viu ele, que falou com ele e a dona Guiomar não acredita e diz olha, eu não estou chamando o senhor de mentiroso não doutor Alberto o senhor deve ter sofrido uma ilusão isso deve ser comum, né a Francisca vai levar um cafezinho a eles e a dona Guiomar diz você, pelo jeito, também acredita nisso, né Francisca, estou vendo na tua cara e a Francisca diz que acredita e Alberto diz assim olha, não é obrigada a acreditar, dona Guiomar eu só estou lhe falando o que eu sei e o que eu vi e se eu não falar eu estarei agindo errado e a dona Guiomar diz pode ficar com as suas ideias doutor Alberto, que eu não acredito Alberto diz você não está dando a menor importância o que eu falei, né, dona Guiomar e a dona Guiomar diz olha, eu não acredito e eu te garanto que eu não estou sendo influenciada por ninguém por ninguém quem mudou foi o Raul não fui eu e nisso Alberto sente a presença do Alexandre ali e a dona Guiomar se aproxima do Alberto e a dona Guiomar diz não me diga que está vendo coisas aqui na minha casa e o Alberto sente que o Alexandre está ali e a dona Guiomar diz quem sabe ele também não venha jantar com a gente, hein, Alberto e o Alberto diz até este momento as senhoras não estavam sendo irônicas comigo, dona Guiomar e a dona Guiomar diz eu disse que eu não acredito nisso dá licença e o Alberto sente a presença do Alexandre mesmo dona Guiomar sai da sala e Francisca diz o senhor está sentindo alguma coisa? o que nós vamos fazer agora? e Alberto está super incomodado sentindo mesmo a presença do Alexandre e ele diz Francisca, o Alexandre está aqui eu fiz tudo o que eu podia fazer me faz um favor avisa o Raul e a Andresa que eu não poderei ficar para jantar Dinah vai falar com o Otávio e diz que eles não deixam ela ver o Alexandre e o Otávio pede que Dinah tenha calma e Dinah diz que não que ela quer ver o Alexandre agora já que ela precisa falar com o Alexandre que ela tem certeza que o Alexandre irá escutá-la e o Otávio pede que Dinah frequente mais as aulas e a Dinah diz que ela não está lá para isso que ela quer ver o Alexandre sim e nisso ela fala Carlota eles não querem me deixar ver o Alexandre e Carlota diz irmão, Deus já falou com você Dinah você tem que frequentar mais as aulas e Dinah diz eu só quero ver o meu irmão é só isso que eu quero Carlota diz você é a eterna prepotência, né? e o Otávio pede que Dinah fique mais tranquila e Dinah diz eu não sei o que seria de mim sem você aqui, Otávio prometo que você nunca vai me abandonar e o Otávio diz que estará sempre com a Dinah e Dinah deita no colo do Otávio na casa do Raul dona Guilmar avisa para Andressa que o Alberto não irá mais jantar lá com elas e Andressa pergunta por quê e dona Guilmar diz eu não sei, ele fala uma porção de bobagens e saiu e Andressa diz melhor, assim eu saio para jantar fora com o Raul vou terminar de me arrumar nisso Francisca diz para a dona Guilmar a Andressa está tão feliz eu acho que a senhora deveria contar para ela o que o doutor Alberto lhe falou que dona Guilmar diz não Andressa é de se impressionar fácil e você não abre o pico não conte nada para ela na casa do Otávio o Dudu e Glória estão ouvindo as músicas que o Otávio costumava ouvir nisso o Tato chega desliga o rádio e Dudu diz mas eu quero ouvir cara e Tato diz eu quero ouvir Tato e Dudu diz o papai gostava e o Tato diz daí hein Glória diz a dona Maroca a mãe da Dinah ligou avisando que daqui a uma semana será a missa de um mês e o Dudu diz eu vou e o Tato diz vai, vai, vai e Glória diz você não vai Tato o Tato diz eu não e Glória diz a Dinah era muito importante para o teu pai e o Tato diz e daí os dois estão mortos e daí e Glória diz porque você está falando assim me conta o que está acontecendo com você Tato e o Tato diz não é da tua conta não é da tua conta e o Dudu diz peraí não fala assim com a Glória não Tato empurra o Dudu e diz eu falo do jeito que eu quiser ela é apenas empregadinha da casa e Glória diz o teu pai não me considerava assim não toca no teu irmão e o Tato diz o meu pai está morto e vamos acabar com essa história de ficar curtindo as musiquinhas que ele gostava parece uma doença que é isso o Tato pega e começa a quebrar os CDs que o Otávio gostava e o Dudu fica super triste porque o Tato quebrou o disco preferido do Otávio no esconderijo de Ismael ele está feliz da vida e diz Regina vamos poder voltar para o Rio e Regina diz mas como de avião e Ismael diz você é burra né se eu botar o pé no aeroporto me prendi na hora Ismael diz ó eu vou chegar lá ficar na minha de bigode me disfarçar e Regina diz e eu hein eu não sou procurada pela polícia eu não matei ninguém Ismael diz você está metida nisso até o pescoço minha querida já esqueceu do cassino meu bem e Regina diz ah mas eu posso alegar Ismael Ismael pega a Regina e diz ó tua vida vale menos que um cheque rasgado tá entendendo agora tua vida depende aqui ó do Ismael entendeu tá entendendo na colônia Diná insiste com o irmão André com o irmão Samuel que ela quer ver o Alexandre irmão Samuel diz pra Diná mandar energias positivas pensamentos bons para o Alexandre que irá ajudar muito ele irmão Samuel vai conversar com Otávio e diz que Otávio está evoluindo muito e já poderá ter algumas tarefas lá no nosso lar que ele e o irmão mais experiente irá receber as pessoas que chegam lá no nosso lar e o Otávio diz que bom que eu posso ajudar mas e a Diná Samuel e o irmão Samuel diz a Diná ficará sozinha Otávio e esse foi o resumo completíssimo do capítulo de hoje que vocês acharam escrevam aí nos comentários e não esqueça se estiver gostando do conteúdo do canal se inscreva no canal e não esquece do like muito obrigada e fiquem com Deus e não esqueça até o próximo video